Dados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e obter esclarecimento sobre o pregão realizado pela Secretaria de Educação. Desculpa, a pauta estava com um engano aqui. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do CINDIUT, subsédio de Patos de Minas, solicitando a revogação e alteração do Decreto 46.125, de 4 de janeiro de 2013, que regulamenta um terço da oratividade na Rede de Ensino Estadual de Minas Gerais e da Lei Estadual 20.592, de 2012, com base na Lei Federal 11.738, de 2008. Lei do Piso Salarial Profissional Nacional. Ofício da Câmara Municipal de Bicas, encaminhando cópia de moção de repúdio ao excelentíssimo senhor governador Fernando da Mata Pimentel, em virtude do parcelamento dos vencimentos dos servidores da educação. Ofício da Câmara Municipal de Virgínia, manifestando apoio às reivindicações dos professores do Estado e o repúdio ao governador do Estado pela forma com que vem tratando os professores e demais servidores públicos do Estado. E-mails encaminhados pelo fale com as comissões. Dítalo Fernandes, tecendo considerações sobre questões relacionadas à educação e solicitando informações sobre como o Estado de Minas Gerais garante aos estudantes da zona rural do município de Manhoaçu, transposto escolar, visando acesso ao ensino médio em escolas na sede do município. Divandra Cássia Freire de Lima, solicitando interferência desta comissão para publicação da lista com os nomes dos aprovados na seleção do programa de pós-graduação profissional, PPGP, mestrado profissional em gestão e avaliação de educação pública, processo seletivo 2018. Maria Clara Negreiros Nogueira, de São Lourenço e outros, solicitando aos deputados que intercedam junto ao governador para que paguem os salários dos professores em dia. Talita e outros, manifestando insatisfação em relação à educação no Estado e ainda indagando dos senhores deputados quais as providências tomadas. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 11.219, 2018, turno único, requer seja encaminhado ao Ministério da Educação, MEC, ao Ministério Público Federal de Belo Horizonte, ao Conselho Nacional de Educação em Brasília e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências acompanhado das notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária dessa comissão e da sétima reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para fiscalizar no âmbito de sua competência os cursos técnicos e superiores realizados na modalidade à distância, tendo em vista denúncias apresentadas nas referidas reuniões sobre cursos funcionamento 100% à distância, contrariando as determinações legais e colocando em risco o ensino e a formação profissional nas áreas da saúde. De autoria do deputado Antônio Jorge. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.229, 2018, em turno único, do deputado Gilberto Abramo, que requer seja formulado voto de congratulações com a Universidade do Vale do Sapucaí, Univaz, pelos 50 anos de sua fundação. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Dirceu Ribeiro, que solicita seja formulado voto de congratulações com a senhora Lavínia Rosa Rodrigues pela sua eleição para a reitoria da UENG, juntamente com o professor Tiago Torres de Frutal, em posse a ser tomado no dia 23 de setembro de 2018. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a senhora Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da UENG, na rodovia Papa João Paulo II, 41-43, edifício Minas, oitava andar, cidade administrativa. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Sargento Rodrigues, em que requer, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam adotadas as medidas necessárias ao adequado cumprimento da Lei Complementar nº 145, de 29 de 12 de 2017, especialmente quanto à realização de inspeção médica oficial e conversão da licença para tratamento de saúde em aposentadoria por invalidez, nos termos do parágrafo 4º do artigo 1º do mencionado diploma legal. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Rogério Correia, que requer, seja realizada a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a contribuição do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire na área da educação, bem como a importância mundial de seu pensamento e obra. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para demandar o Estado, quanto à sua obrigação de repassar a educação, o percentual como se encontram. Aprovado. Indago às deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo quem se manifeste, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a...